Música A porra Tô gravando tch, tô gravando Pera, 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 pera Você não pode me gravar? Tô escutar aí De lado de salão de cedo, tá ligado? Ó, tava o Ceará, tava o B, Michael Santos, o Hugo, o Ender, o Ricardo Os caras no bom debate, falando que Yamaha era melhor pra dar grau Que a Honda era melhor pra dar grau, que não sei o quê E o Ricardo falou que tá tirando uma onda Passou, passou, passou Passou na Yamaha de Xavã na nova Honda Passou pelo Yamaha de Xavã na nova Honda Passou pelo Yamaha de Xavã na nova Honda E o Michael falou que ninguém entendeu nada Passou pela Honda de Xavã na Yamaha Passou pela Honda de Xavã na Yamaha Passou pela Honda de Xavã na Yamaha O Hugo, o Alguém tava mal debaixo, que são os caras cortando o cabelo, tá ligado? E falando disso, falando disso, falando não para, que o Alguém não para E não para, não para E os meninos de Xavã, vai Passou pela Honda de Xavã na Yamaha Passou pela Honda de Xavã na Yamaha Passou pela Honda de Xavã na Yamaha O Mickis que falou que tá tirando uma onda Os caras falou que você é o Tóquiozão, quero ver mesmo se é isso mesmo Passou pelo Yamaha de Xavã na nova Honda Passou pelo Yamaha de Xavã na nova Honda Caralho, chegou o Mick e o Stockholm, agora é nó, é filho Acertando tudo que eu anjo Acertando tudo que eu anjo Tentou outra Passou pelo Yamaha de Xavã na Yamaha Passou pelo Yamaha de Xavã na Yamaha E o Hugo falou, ninguém entendeu nada Passou pela Honda de Xavã na Yamaha Passou pela Honda de Xavã na Yamaha Não para, não para, não para, não para, não para, não para Passou pela Honda de Xavã na Yamaha E o Hugo falou que tava mal debaixo que são os caras Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri